Essa missão de substituir o Ronaldinho Gaúcho pesa, Guilherme, em certo ponto? Não, não pesa. Eu já venho fazendo isso há bastante tempo e tenho dado conta do recado, tenho conseguido jogar bem, criar as oportunidades. Isso é uma definição que a gente deve ter pelas três partes. Vamos ver o que acontece e o que eu preciso, assim como o Ronaldo precisava, era de uma sequência. Então vamos ver o que tem pela frente. O Guilherme se disse pronto a assumir essa responsabilidade. O contrato dele estava no caminho de terminar e ainda não tinha sido procurado. Já foi, Fernando? Ainda não, né? Pois é. E agora, Dandá? A primeira vez que o contrato... Tem vaga para o Tabata, o menino é bom demais. Agora, a primeira vez que o contrato dele estava vencendo, ele foi disputar um título mineiro com a América, deu uma sapatada da América e renovou. O segundo ano que o contrato dele estava vencendo, ele foi para outro jogo contra a América, deu uma sapatada e renovou. Agora o Ronaldinho sai. Ô, menino de sorte! Agora a outra sapatada do América. A América não, nós nem vamos jogar na sexta. A resposta é grande, né? Põe na telinha aqui os números do Ronaldinho Gaúcho. São 88 jogos, participou de 45 vitórias, 27 empates, 16 derrotas. Foram 28 gols contra o rival 2 do Mineiro de 2013. Eu acho que o Guilherme pode substituir, Léo, mas tem que ter mais vontade, né, Dandá? Agora, não vamos comparar, né? A substituição e temos o cérebro do time. Dandá, você reviu o gol que você falou que foi o mais bonito, é isso? Não. Eu quero contra o Cruzeiro. Em clássico foram seis, uma vitória, três empates e duas derrotas. Meu amigo, foi empate, duas derrotas. Foram seis confrontos, uma vitória do Atlético, três empates e duas derrotas. O Atlético teve, era o Ronaldinho em clássico contra o Cruzeiro. Isso, exatamente, é isso que eu disse. Então, muito pouco para quem ganha um milhão e cem. Repetiu para frisar. Então, lógico, é. Quinze substituições no Atlético, três com o Levy. Quer dizer, se estou falando que o Levy aqui é o culpado e tal, não. Não, o Levy chegou para resolver o problema que a diretoria já queria, que era rescindir com o Ronaldinho. E como que rescindir com o Ronaldinho? Substituindo ele, né? E como que vence o líder?